Fala pessoal, beleza? KF aqui para o 3DM e hoje eu queria falar com vocês sobre o produto que eu recebi ontem São os Tactical Maps Reincarnator E basicamente são o que? São mapas táticos, ou seja, são Battle Maps Battle Maps? Battle Maps E eles são a versão reencarnada, ou seja, não é nada, nenhuma versão espírita desses mapas Mas ele é uma coletânea com 10 mapas, certo? Que vem dentro desse folderzinho aqui de papel Que não tem absolutamente nada demais, fora algumas informações blá 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 E essa capinha bonitinha, que eu acho bonito esse logo aqui Algumas pequenas informações aqui, que nada demais além do que você encontraria talvez em qualquer divisório do Mestre Padrão, né? Oficial Apesar dessa interpretação um pouco alternativa aqui das magias ou dos efeitos de área, alguma coisa do tipo assim, certo? Eu comprei na Amazon brasileira, demorou um pouquinho para receber Enfim, mas eu recebi e eu já tenho... já tenho utilidade... por que que ele tem esse nome, né? Por que que ele tem esse nome? Tactical Maps Reincarnator Porque nas outras versões eles também lançaram alguns mapas táticos desse aqui, como esse aqui que é para a quarta edição Apesar da quarta edição eu não ter gostado muito, eu gostava muito desses acessórios da quarta edição E os mapas, pelo que eu percebi, tem uma qualidade muito semelhante Alguns seguem esse estilo de desenho aqui, né? Vou abrir aqui um pouco para vocês darem uma olhada Esse aqui é o da quarta edição, não é o novo não E é bom porque esse aqui é bem relevante Segue esse estilo de desenho assim, né? Eu já tenho algumas iluminações, algumas coisas assim Iluminações, ou seja, áreas iluminadas aqui para dar uma ideia que a gente possa ter uma tocha ou não Esses mapas, né? Existiam vários mapas de áreas de floresta, áreas externas, de cavernas, mistas Isso aqui até utilizei na última aventura como uma caverna e tudo Já estava chegando Esse aqui é um mapinha que veio no livro do mestre da terceira edição Eu comprei, né? Um antiguinho e tal Parece aquele tabuleiro padrão de alguns jogos desses Dungeon Crawlers Tipo... Lembrei, gostei muito e eu lembrei muito do Dungeons & Dragons Aquele da Growl, do Caixa Preta que saiu, né? E do próprio HeroQuest que me iniciou no RPG Pois bem, mas chega a falar de asneiras, vamos falar do que interessa O produto consiste em 10 mapas, certo? Cada mapa tem 21 por 30 quadradinhos, ou 21 por 30 polegadas, né? De área útil Alguns utilizam toda a área Eu vou estar colocando essas imagens aqui na tela se vocês não querem me ver não Vocês querem ver os mapas Alguns vão utilizar toda a área útil do mapa Usando o mapa dobrado em dois Vão utilizar os dois lados desse mapa, né? Os dois metais Todos os mapas são frente e verso, então De um lado tem uma imagem, do outro lado tem outra imagem Alguns utilizam, como eu disse, toda a extensão da imagem Do da área E alguns são divididos em dois Eu vou estar botando essas imagens aí pra vocês estarem vendo, né? Pra facilitar a vida de vocês compreenderem o que eu tô falando Que eu sou meio doido E todos seguem aquele padrão de 1 polegada no mapa Equivale a 5 pés no mundo real Eu não lembro agora como eu disse Eu lembro do preço, né? A gente vai ter colocado aí na tela pra vocês darem uma olhada O recebimento pela Amazon foi um pouco demorado Mas valeu a pena Chegou bem, chegou bem protegido Chegou inteiro A proteção que ele vem é muito fraquinha, não serve de nada Mas diferente, por exemplo, daquele conjunto de fichas que veio, né? Eu acho isso aqui extremamente útil Eu também gosto muito daquele conjunto de um battle match Que ele vem, que até parece capa dura, um cartonado grosso Que tem um lado de caverna, ou palácio, ou sei lá, alguma ruína Alguma área interna E uma área que seria como fossem plantas, grama, área externa E eu também tenho muito Cara, eu tenho muito Não é pra me mostrar não É que eu tenho muito Eu tenho muito tile Certo? Desses que são de papelão grosso, assim, né? E eles são muito bons de utilizar Mas, às vezes, pra aquela preparação em cima de hora Isso aqui é muito mais prático Você chega aqui E aí você adapta a sua ideia Isso aqui parece uma vila, ó Tem uma estrada Isso aqui é um pedaço de uma vila Tem uma estrada e tem as casinhas aqui Você já tem os quartos Já estão mobiliados Você não vai perder seu tempo Então, quando, às vezes, você tem que puxar uma aventura Assim, de um dia pro outro Isso aqui ajuda muito Porque aí você só faz ambientar e povoar essas coisas Entendeu? Isso aqui é muito massa Isso aqui é muito legal Eu gosto E esses aqui lhe permitem usar aquelas canetinhas, né? Próprias pra escrever Depois eu apagar e tudo Mas esse aqui é muito bom Então, assim, é um produto que eu gostei muito Eu já utilizo isso Quando eu só tenho esses antigos Que eu uso muito Eles vieram com arte bem variada Alguns tem uma arte, assim, um pouco mais Eu não sei dizer se foto realista Assim, tentando imitar uma foto de uma coisa Que seria Se essa coisa realmente existisse E se esse local muito existisse Muito existisse? Se esse local existisse, né? E alguns são assim Meio como se fosse Não tem nenhuma pretensão de não estar imitando um desenho, né? Tipo esse aqui também, ó Que por sinal Esses que são nesse estilo, assim São feitos pelo Schley Eu vou pegar aqui também Vou colocar o nome do cara Eu vou colocar o link do site dele Que ele faz muitos mapas pra essa quinta edição Muitos mapas mesmo E ele é o Mike Schley Mike Schley Desculpa aí, foi uma opção Estava esquecendo o nome dele Que ele Ele vende os mapas Então você vai jogar Mina de Fandelver Ou algumas dessas aventuras oficiais E D&D Ele tem os mapas, né? E tem a versão do mapa Sem as informações Que os personagens não podem saber, né? Onde tem uma porta secreta Uma coisa assim e tal Onde tem o nome de alguém Sei lá E tem a Então tem sempre a versão dos jogadores E a versão do mestre, né? É bem bacana E tem as vezes a versão quadriculada E a versão sem nenhuma Nenhum quadriculada E ele meio que Eu ainda não aprendi direito não Eu sou meio lesado dessas coisas Mas ele meio que ensina Como você editar Pra poder imprimir no tamanho certo E tal Tem uma galera na internet Que ensina isso aí Mas qualquer pessoa Que tem uma mãozinha boa No Photoshop Ou no Gimp Que se dá bem com isso aí Vinicius Que vai me ensinar a usar esse Gimp Que eu não tô levando pena Tchau, papai Então é isso aí É... Produto massa Eu vou estar jogando aqui Algumas imagens pra vocês Pra vocês terem a noção de escala De utilização Eu gosto muito São bem práticos Me ajudam muito É... Essa versão Como eu disse É uma versão reencarnada Então eles meio que apuraram Alguns mapas de outras edições Da terceira da quarta Você vê... Ou seja Eu tô agora com mapas repetidos Mas que são legais Até porque tem mapas de temática De Underdark Que eles sempre deixam saídas E entradas Em locais estratégicos Do mapa Em locais específicos Do mapa Que quando você coloca Com outro mapa Eles meio que encaixam Bem bonitinho, né Então eu posso fazer Aquele mega mapa gigante Entendeu? De 21 Então ser um mapa de 42 por 30 Então porra Seria uma caverna gigantesca Que dá pra jogar Uma aventura toda Só nessa caverna aí Ou mais uma aventura E é isso aí Que eu falo demais E pronto Então pessoal Produto bacana Certo? Tá vendendo aqui no Brasil Tá vendendo pelo link da gente Se vocês quiserem pegar lá Agradeço É... Vídeozinho curto Pra ser ligeiro E... Muito obrigado pela atenção Espero que gostem Se vocês gostaram Dê um like Se vocês não gostaram Dê um like Se vocês... Aquelas coisas de sempre A gente tá aí no Facebook Instagram Eu acho que a gente não está No Tinder ainda Mas tem várias coisas por aí E aí a gente se vê por aí Tô boa? Massa, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.